Mês de junho começou e o povo brasileiro gosta de curtir uma boa festa junina. É a maior comemoração do Brasil depois do carnaval. Em Mauá, a festa junina chega em sua 37ª edição e é tradição na cidade para muita gente. A primeira vez que eu vim faz muito, muito tempo. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Foi no show do latino que teve aqui. Neste ano, são três fins de semana de festança no Paço Municipal de Mauá. Com apresentações de artistas locais e grandes nomes da música brasileira. A festa começou na sexta. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o show da cantora Nayara Azevedo. Já neste sábado, dia 8, o público animado lotou o espaço para receber o cantor Thierry, que interpretou sucessos como Rita, Cabeça Branca e Haquearam-me. E uma série, um repertório muito vasto, que a gente acaba trazendo para o show e tem dado super certo. Graças a Deus, a gente tem voltado em todos os lugares que a gente tem feito e conhecido novos lugares. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse super evento, um dos maiores eventos juninos do país. E Mauá, muito obrigado. Sem palavras. Além das atrações musicais, a festa também tem parque de diversões e barraquinhas com boas comidas típicas. Eu estou gostando bastante. Agora está com uma estrutura muito boa. Pela primeira vez com bastante visual, com mais luz, né? Bastante legal. Então, já tem as barracas de comida também que é de lei, a gente conseguiu aproveitar bastante. Então é bem bacana. Eu sempre gosto dessa época do ano por conta da que é mestre de Mauá. Acho bem legal. Já é o segundo ano. Eu vim em 2022 e voltei esse ano. Eu não sou daqui, eu sou do Rio. E eu vim primeiro a passeio e agora eu estou morando em São Paulo. A entrada é solidária com a doação de um quilo de alimento não perecível. No primeiro dia de festa, foram 1,6 toneladas de alimentos arrecadados. E até às 22 horas da noite do sábado, o Fundo de Solidariedade, responsável por receber e distribuir as doações, estima que mais de 2,2 toneladas de alimentos foram recebidas. Eu estou amando, igual todo ano tem. É um ano melhor que o outro. Porque é legal a gente sair com os amigos, com a família, aproveitar. Porque a gente trabalha muito, isso dá muito. A gente tem que aproveitar mesmo, tem que vir mesmo. E doem, viu gente? Tem que doar também. Não é só entrar não. Doem aqui. A festa continua neste domingo com o show de Xande de Pilares. E nos próximos dois fins de semana, a festa junina de Mauá terá shows com Maneva, Titãs, Mumuzinho, Edson e Hudson e mais. A programação completa está no site da Prefeitura de Mauá. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.